CYBRIOSE ALSULUC é um projeto verbo audiovisual de Hardcore Eletroacústico. Música, vídeo e palavras que não necessariamente devem estar em harmonia entre si. Os temas da palavra são sempre uma outra anarquia é possível. Os da música são fragmentos eletroacústicos, concretos e tribais. Os dois vídeos são as insurgências nas ruas, quilombos, acampamentos ciganos e aldeias indígenas. Segundo Árvore Monster, mini festival audiovisual experimental. Dias 19 e 21 de setembro, no objeto encontrado 102 Norte, sempre às 20 horas. Dia 21, às 20 horas, CYBRIOSE ALSULUC. Música... 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 Obrigado.